Dá palma! Dá palma! Dá palma! Não sossega, serpenteia, onde o sol arde a lua cega, acalanta a minha dor, segue sua vida. Pouco são de morte, segue sem sentido, erro a qualquer sorte, lembre adormecer. Rio Canoeiro, Rio Canoeiro, Rio Canoeiro. Rio Canoeiro. Jequitino, parece que eu gosto, tanta natureza em silêncio. Confidente, faz que nem sente, sentinela a argila do seu altar. Devoção que não se apaga, nascente que sonha um dia. Casar... Com o mar... Rio Canoeiro, canção de minha autoria, livro de magia, canção de Vander...